A simplicidade nos faz forte, somos a Super Laserson, a Super Laserson de Teresina Piauí Quer ficar chapada enquanto o norte soca, soca Princesinha da sul, quer vir dar por uma louca Quer ficar chapada enquanto o norte soca, quer ficar chapada enquanto o norte soca Menina maluquia, mó cara de magenta, sabe o que quer, por isso que ninguém se estenta Menina safadinha, gosta de fumar os merda, chequeca de rolê pro rumo da zona leve Gosta de usar loló, gosta de bafo da lança Menina sapeca, rebola, bunda e dança Menina sapeca, rebola, bunda e dança Gosta de usar loló, gosta de bafo da lança Menina sapeca, rebola, bunda e dança Menina sapeca, rebola, bunda e dança Menina sapeca Princesinha da sul, quer vir dar por uma louca Quer ficar chapada enquanto o norte soca, quer ficar chapada enquanto o norte soca, soca Quer vir dar por uma louca Quer ficar chapada enquanto o norte soca, soca, soca Ela vem lá da zona sul na intenção De jogar bunda a noite toda pra chamar atenção Falou que quando amanhecer quer ir embora comigo Sussurrando no meu ouvido que adora pedir Então vamo pra minha 9 no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá é nós Uma só sobe, ele enlouquece Falou que nunca esqueceu os menor das na leste Então vamo pra minha 9 no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá é nós Uma só sobe, ele enlouquece Falou que nunca esqueceu os menor das na leste Princesinha da sul, quer vir dar por uma louca Quer ficar chapada enquanto o norte soca, 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 soca Não basta tocar, tem que ser sucesso Lens em som, a mais potente do Piauí Lens em som, o piso do reggae O piso do reggae